Olá meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um recebido de uma seguidora minha que mandou um recebidinho pra mim, meu primeiro recebido aqui do canal e hoje eu vou estar mostrando pra vocês o que foi que essa seguidora mandou pra mim não posso falar o nome que ela não pediu, a pessoa não pediu pra mim, não pronunciou o nome dela, mas estou muito agradecida e tá aqui o pacotinho, já tá aqui o pacotinho e agora eu vou abrir junto com vocês o que tem dentro dessa caixinha e o que foi que essa seguidora especial mandou pra mim e agora vamos lá meus amores, antes de tudo não esqueça de deixar o joinha, se inscrever se ainda não for inscrito aqui no canal para estar fazendo parte da nossa família e o meu baby tá aqui também e vamos lá abrir essa caixinha meus amores, então meus amores agora eu vou abrir aqui o recebidinho da minha seguidora e agora eu vou abrir aqui junto com vocês, vamos ver o que tem nessa caixa aqui né meus amores, tá bem embalado, a minha caixa tá bem embaladinha, meu primeiro recebido tô muito, 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 muito feliz mesmo, vocês não tem noção, quando eu tô feliz nossa, meus amores, de cara veio logo essa linda, linda, linda mesmo, porta maquiagem ou então alguma coisa do tipo amei ela, amei ela rosinha, amei mesmo e agora vamos ver o que tem aqui dentro né meus amores, tem um 3CM, é um condicionador da 3CM, o shampoo da 3CM, o kit, nossa tô muito feliz amei, pulseirinha, olha meus amores, as pulseirinhas amei, amei mesmo, amo pulseirinha assim desse tipo muito obrigada, tá bom minha linda, que você mandou esse recebido pra mim, já tô muito, muito grata a você e vamos ver aqui pro bebê, veio também pro meu bebê veio com lavanda, com meu bebezinho também, obrigada tá minha linda e vamos ver aqui meus amores, olha que lindo, olha que lindo essa porcelana olha meus amores, que chique veio mais pulseirinha aqui dentro, olha, muito linda, adorei a porcelana, linda mesmo meus amores, ó pra botar uma joinha amei a pulseirinha amei a pulseirinha e veio um batom veio um batom também olha meus amores, veio esse batom aqui, muito lindo amei a cor dele vou abrir aqui junto com vocês também olha o batom, meus amores rosa cor dele é linda, perfeita amei, amei de verdade então meus amores o recebidinho de hoje foi esse meu primeiro recebido de uma seguidora minha eu amei de verdade amei as coisinhas que vêm aqui dentro tô muito feliz muito satisfeita amei mesmo e muito grata muito grata a pessoa que me deu esses presentes fico muito agradecida e é isso aí meus amores se vocês gostaram desse tipo de vídeo não esqueça de deixar o like se inscrever se ainda não for inscrito aqui no canal pra tá fazendo parte da nossa família e um beijão tchau meus amores